Inflação deu uma disparada, a cesta básica subiu muito, mais de 4% em um mês. Tá caro comprar, mas nós vamos te ajudar com dicas. Os sacolões da família aqui em Curitiba podem ser fundamentais. Mostra. Nós estamos aqui no Mercadão Popular de Curitiba, um local que todo mundo conhece, onde tem aqui os ambulantes que são cadastrados e as pessoas vendem a um preço mais barato. Há algum tempo atrás inaugurou isso aqui, ó. O sacolão da família da Praça Rui Barbosa, exatamente onde nós estamos aqui dentro do mercado popular. Mas muita gente se questiona, o preço médio dos produtos aqui dentro, nos 16 sacolões da família, é de 2 reais e 29 centavos. Esse aqui do centro, ó, vem cá, é um pouco mais barato. Por ter um público também diferenciado e em maior volume, o preço aqui médio é de 1 real e 99 centavos. E olha que bacana, não precisa de carteirinha no governo, vem e compra. Mas aí a gente se questiona, será mesmo que vale a pena? E a qualidade dos produtos, então? O que nós fizemos? Nós pegamos 16 produtos diferentes de hortifruti, legumes, raízes, verduras e frutas. E mandamos essa informação para o Disque Economia. Olha, nós queremos ver esses produtos aqui, se vale a pena no sacolão ou no mercado. Aonde vai ficar mais vantajoso? O Disque Economia mandou para a gente o preço médio nos mercados. E nós vamos vir aqui para o sacolão. No final, eu vou mostrar para você os 16 produtos e onde valeu mais a pena. Mas agora, você vai conferir a opinião das pessoas, de quem compra nesses sacolões. Será que é mesmo vantajoso? Será que tem qualidade? Dá só uma olhada no que as pessoas falam. Eu venho umas 4 vezes. E vale a pena comprar aqui? Vale. O senhor economiza vindo aqui, senhor Ademar? Mas nem queira saber, cara. Mais de 100%. Ah, economiza bastante, hein? Agora, a gente fala assim de economia e pensar, mas é um sacolão da família, o produto deve ser pior. Ou o produto é pior? Não, é bom. Posso fazer esse teste, então? Pode, pode fazer. Você viu aí a opinião das pessoas. Eu estou com a lista que a produção me passou. Essa lista aqui, ó. A média, pelo Disque Economia, R$ 66,44. Agora é hora da mágica da televisão. Nós vamos acelerar tudo para que a compra passe rápido. Vamos, então, para você ver os produtos que nós compramos. Banana, acelga, um abacaxi, tomate. Esse está caro no mercado. O repolho, olha o tamanho desse repolho. Mandioquinha salsa ou batata salsa. O aipim normal, a mandioca. Aqui a batata. A batata comum. Cenoura. Batata doce. Beterraba. Um limãozinho que está aqui. Uma laranja-pera. Nós temos cebola. O pão e o velho abacate. E a maçã. No mercado, desses 16 produtos que compramos. R$ 66,44. Sabe quanto nós gastaríamos aqui levando tudo isso? Menos de R$ 40,00. A economia numa compra foi de R$ 26,00. São produtos comprados direto do produtor. E tem uma demanda muito grande. Produtos baratos e de qualidade. O próximo da fila aqui, olha. É só chegar, já é o próximo. E tem uma demanda muito grande.